Música Fechado desde o dia 21 de março, para evitar aglomerações em função da pandemia, o Cemitério Ecumênico Municipal, no bairro Patronato, segue sem previsão de reabrir. Conforme a Prefeitura, somente enterros e exumações podem ocorrer no local, seguindo uma série de protocolos. Durante esse período, muitos santamarienses não puderam visitar entes queridos em datas importantes, como o Dia das Mães e também o Dia dos Pais. Por meio de uma nota técnica, a Prefeitura estabelece uma série de normas sanitárias para a realização de velórios e enterros em meio à pandemia. O documento, assinado em abril deste ano, afirma que velórios de pacientes confirmados ou suspeitos de covid-19 não são recomendados durante o período de isolamento social. Mas, caso sejam realizados, deverão seguir uma série de regras, como a ocupação máxima de 30% do local onde será realizado o velório. Além disso, o caixão deve ser mantido fechado e o funeral não deverá durar mais do que 4 horas.